Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real, mas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam Do nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam Do nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Do nosso amor e ódio Do nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer